Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu pretendo me acabar a partir de hoje. Então, você que é nerd, está vendo esse vídeo e detesta carnaval, essas são explicações de por que você está super errado. Então assim, é mais um vídeo de Melissa Lorange cagando regra de comportamento? Sim, mas é uma regra de comportamento para evitar que você seja um babaca, para que você seja uma pessoa melhor, se divirta mais. Então assim, pega na minha mão, pegou aqui, com bastante amor, vem comigo. Muita gente do ambiente nerd cook diz que odeia carnaval. E vem diversas razões e motivos e justificativas para odiar o carnaval. E eu fico, qual o problema de vocês? Porque ok, a pessoa não gostar de carnaval, ou talvez não tão ok assim, mas aí vem sempre com um monte de crítica de como as pessoas não podem gostar de carnaval. E assim, por que as pessoas não podem gostar de carnaval? E a maior parte dessas justificativas é porque a pessoa não reconhece carnaval como algo cultural válido. Aparentemente, se não é estrangeiro, não é bom o suficiente para o nerd padrão. E ele vai colocar uma sequência de defeitos no carnaval, como se o carnaval estivesse ligando para ele, mas na verdade não está. Ninguém está ligando para você, a gente só quer que você pare de ser um grande idiota. Eu posso estar um pouco violento nesse vídeo, mas é porque o que? O Skidum Skidum está batendo aqui dentro. Porque muitos nerds gostam de ver filmes muito complexos de entender, gostam de ver Inception, gostam de ver Páprica, gostam de ficar catando teorias em Star Wars, mas são incapazes de ver as narrativas culturais que tem, por exemplo, num desfile de escola de samba. Porque tem um método narrativo muito específico, muito rico, que a gente desconsidera porque tem preconceito com o que é brasileiro. Eu sei que o carnaval não se limita a desfiles de escola de samba, nós temos diversas representações culturais riquíssimas de carnaval pelo Brasil inteiro, só que eu vou falar aqui da escola de samba por causa da forma narrativa de contar elementos culturais, artísticos e históricos para a população. Porque assim, a gente às vezes vê o desfile falando do 81, nada muito complicado, mas quem vive de barracão de escola de samba compreende aquilo muito fácil. Porque existe uma linguagem específica ali que nós estamos desconsiderando ao dizer que aquilo não é cultura para a gente, que nós perdemos como conhecimento também. E aí você tem aquele crítico musical que diz que o samba não é legal, que o samba não curte aquilo, aí você pergunta para a pessoa, 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 o que você curte? Aí a pessoa diz, slipknot, por causa da bateria. Amigo, você já parou do lado de uma bateria de escola de samba? Porque assim, sei lá, o slipknot tem duas baterias, a escola de samba tem 45 mil instrumentos. É também uma questão de preconceito com aquilo que é popular, e a pessoa que é muito nerd, muito geek, muito diferentão, não pode dialogar com o popular, ele tem que dialogar com o que é especial dele, né? Também tem sempre aquela cultura do cult, underground, que a pessoa não pode gostar do que todo mundo gosta, que ela tem que ser um floquinho de neve da cultura. Só o que ele gosta, mais ninguém. Ele é o detentor daquilo que é bom. Se você não acha o que ele acha bom, é porque você é um Zé Ruela. Ele é que é fantástico, os grossos dele são incríveis, a gente sempre conhece um cara desse. Se passar o slipknot na sapucaí, ele para de gostar automaticamente, porque não pode ser popular, tem que ser só dele. E aí também vem o pessoal moralista dizendo que no carnaval é muita putaria, mas no evento de anime quer pessoas com plaquinha de beijinho, né, amada? Porque no evento de anime você pode beijar as pessoas por 50 centavos, mas no bloco você não pode beijar três ao mesmo tempo de graça, porque aí é putaria. Não compreendo vocês, tenho dificuldade de entender vocês. Sabe o que é o sistema capitalista? Porque o capitalismo confere a pessoa o direito de vender o seu beijo. De vender o beijo, de graça já não pode. De graça já não pode. Ou então dizendo que depois do carnaval a cidade fica imunda. Você já viu como ficam os lugares de evento de anime, de evento de jogos depois dos eventos? É um lixo para tudo quanto é lado. E aí? E aí? Eu estou falando tudo isso, mas você não é obrigado, nem obrigada a gostar do carnaval. Você só tem que aceitar e respeitar que isso também é uma grande manifestação cultural. Assim, se você não gosta de carnaval, vai tomar no cu. Não! Se você não gosta de carnaval, que é um direito seu, você não pode reclamar que ele existe porque são três, quatro dias para você ficar em casa vendo série, jogando videogame, escutando as suas músicas, sem trabalhar, e sem encher o saco dos outros que estão na rua se divertindo. Então assim, para de crescer o diferentão do carnaval, que todos os seus amigos gostam menos de você, porque você é especial, para com isso. Que isso não faz de você especial, faz de você uma pessoa chata, que ninguém quer ter por perto, e que as pessoas estão dando graças a tudo que é de bom, que não está no bloco com elas. E fica uma dica maravilhosa para vocês que estão no Rio de Janeiro, tem a Marcha Nerd na Tijuca, vai estar rolando. A gente vai poder ouvir todas as aberturas de coisas que a gente gosta, de anime, séries e etc. em Marchinha. Então não tem desculpa para você ficar ali em casa durante o carnaval, você pode ir lá curtir bastante. Bloco Nerd, procura aí, você pode ir com as flikas, que as pessoas vão entender a sua fantasia. Era só isso que eu tinha para dizer, e vocês vão me dar licença, que eu vou sair por ali, que eu preciso sambar. Obrigada. No Brasil inteiro, ótimo. Obrigado, gente, vocês são ótimos. A equipe... Como um latine. A equipe hoje está de parabéns, porque a Melissa está louca. Aqui em a gente vai dar den relaxidade. Aqui está de parabéns, onde o Henrique já tem rosa para eu ir. Então eu vi a melhorar para você coming.